Natal, confraternização, eu me faço presente. Desembrulho meu amor mais puro, sinto o abraço escudo que a família tem. Sentimos juntos o gosto da saudade, falando e lembrando daqueles que foram pro lado de lá. Como se só hoje pudessem nos escutar, não economizo afeto, agradeço cada história que compartilha o mesmo teto. Filtro minhas ideias, meço minhas palavras, nenhuma opinião deve ser bússola exata. O amor sim, o amor é caminho sem volta, não quebra, não se rompe, às vezes entorta. Mas logo constrói pontes, ligantes de quem se gosta, passando por cima do rio revolto, aguentando o peso de sobra. Se a alma quer gritar o amor, o olhar ajuda, falar eu te amo da boca apavora. Mas do peito pra fora, é cura. E aí E aí E aí Obrigado.